Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no depósito abandonado, storage, galpão abandonado. Mas não é abandonado, é que é nosso. Ah, é nosso agora. Mas as coisas que estão dentro são abandonadas, entendeu? Entendeu? Sim. E viemos pra abrir os documentos da revendedora Avon. Que a dona do depósito, a gente descobriu que ela era uma revendedora da Avon. A gente vai abrir os documentos dela, ver o que a gente encontra lá. Então, bora lá! E lá vem ele! Lá vem ele! Samba aí pra nós, amor! Samba aí pra nós! Ah, a gente esqueceu dessa! Não lembrava que estava aqui. Alguém ia comprar, mas aí ela nunca mais falou comigo. Interessante! É! Tá, então temos essas caixas aqui pra abrir. Tem livros, documentos. E vamos ver o que achamos, né? Vamos achar uma coisa boa! Uh! Gente, nós precisamos esvaziar esse storage antes de comprar outro. Então, por isso que a gente já vendeu as outras coisas e a gente tá tentando fazer tudo o mais rápido possível. Essa aí, pelo jeito, tá boa e funciona tudo. É. Tem que encontrar o cabo, mas... Eu tinha visto o cabo outro dia. O que fez? Quebrou. Quebrou aqui, ó, o porta-retrato. Aqui tem um teclado. O que que é isso? Poster. Aqui, não chute, do que é. Marilyn. Sim. Era muito fã, né? Ah, ok. Muito bem. Isso é storage do Marilyn Monroe. Ela tá vestida? Hã? Ela tá vestida? Ah, eu tava ficando preocupado. A gente já achou algumas coisas que ela não tava vestida, então... Ah, aham. Bem lindos, né? Legal. Nenhum dólar. Mas bastante livro. Esse livro é super romance. É? Acho que eu vou pegar. Eu vou ficar com alguns pra ler. Eu gosto de romance. É? Tá bem. Eu vou ficar com esse livro. Que livro vai? Conselhos bons sobre vários assuntos. E são muitas vezes engraçados. E, tipo, uma maneira positiva de olhar pra várias coisas. Essa mulher só pode ter morrido. Não é possível ter deixado tudo aqui desse jeito. Ela gostava de uma festa. Tá vendo as fotos? Aham. Foi o livro do aniversário dela. Olha o que tem aqui, gente. Dólares. Ah, não. Eu não sei. Falsos. Qual a graça de guardar dinheiro falso? Gente, esse negócio inteirinho aqui é só de certificados. Olha. Só certificados. A pessoa era bem estudada. Tô pensando. E se alguém, tipo assim... Ela fugiu. E daí o homem que ela morava botou tudo as coisas dela aqui. Mas ela nem sabe que tão aqui. E ela tá procurando as coisas dela. Azar? Não sei. Não sei o quê. Que isso, Azar. Vamos procurar ela no Face e ver se acha. Eu até hoje não sei o nome completo dela. Naqueles certificados ali tem? Gente, tem literalmente a vida inteira da mulher aqui. A gente já me disse que ela tava devendo pra um advogado. Achei a pasta das taxas dela. Hum. Então aqui diz quanto ela ganhava, né? 36.992. É? Ela ganhou isso em... 2014. 36.000 dividido por 12? É, 3.000. 3.000 por mês. Nada mal. Esse era o salário da mulher. Até isso a gente descobriu. Tá sabendo de tudo já. Olha o meu pezinho. Oi, pezinho. Esse tênis é do outro depósito. Aham. Eu tô usando muito. É do Nike. Eu adorei. Quer? Ah, pra perder peso? E o Benjamin tá bem de dieta. Eu tô. Isso é um... Um símbolo de um gangue. Uhum. Aham. Ó, esse aqui tá fechado. Ah, mais cheio. É? Eita. Ah, vão. Tudo isso é velho. Amor, chato de um carro. Olha, agora eu tô pensando que talvez essa mulher morreu mesmo. Tem até chave de carro. E muita coisa. Chave da casa, será? Mais cheques. 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 Em branco. Uh, vamos gastando. Só que não dá. Olha quantos cheques em branco. Quatro. Blocos. O que que é isso? É o... Parece uma escova. É, olha. Ai, que chique. Bem legal. Acho que essa mulher é do futuro. Tá mais? Ó, um celular. Uh, eu quero ver esse celular. É? Uhum. Tem um carregador pra gente ver? Olha. Até agora não achamos nada de dinheiro, mas somos ricos em coisas do merda. Pois é. E temos saúde, né? Principal. E conseguimos dinheiro de volta que gastamos pra comprar, então. É verdade. Vendemos o aspirador, e o violino, e a bicicleta. E pagou o que a gente comprou. E tu tinha achado 20 dólares no chão? Eu achei 20 dólares no chão. Aham. Então, gente, temos mais caixas em casa pra abrir, que eu vou mostrar pra vocês tudo que tem lá. Mostrar as maquiagens e cada coisa que eu levei pra casa. Ainda preciso abrir a caixa que tem copos, né? E taças e xícaras, essas coisas assim. A gente descobriu bastante coisa lá sobre a mulher, quanto ela ganhava por ano. Quando descobrimos que ela tinha muitos certificados, ela é muito estudada, ela fez faculdade. Não sei por que deixou tudo lá, né? Tinha até a chave que parecia ser da casa dela. Então, não sei o que aconteceu com a mulher. Eu vou pesquisar o nome dela, e eu acho que ela morreu. Será? Aham. Vamos pesquisar, porque caso a gente ache ela, a gente pode entregar os documentos dela, né? Certificados, tudo dela lá. Estamos em casa, com um monte de caixa aqui pra abrir. O Jamin já se sentou ali. Uh, tô preparado. Olhem quem tá aqui, Teodoro. Diz oi, filho. O que será, filho? O que será? Olha só, tá. A bicicleta meio virada, né? Uma coisa meio diferente. Eita, doido. Caiu? Quase caiu. Prendeu, viu? Que legal. Ai, super. Então, vamos ver. Aqui eu já tinha mostrado pra vocês que tem esses esmaltes. Que é tipo adesivo, tem esmalte, cola na unha, bem fácil de aplicar. Até tua irmã vende, né? Aham. Os dela tem desenhos. Os dela não é da VON. Mas tem muitos aqui, ó. Então, gente, tiramos daquelas caixas ali. Pra ver melhor as xícaras, os copos, as coisas assim. E olha só que lindos. Tem umas taças aqui bem legais. Achei bem linda essa com dourado aqui, ó. O que tu achou, amor? Foi bem legal. A pessoa tinha uma coleção da Marilyn Monroe. Tipo, tem tudo dela. Então, aqui a gente já viu isso aqui. Que o Benjamin até vestiu o negócio. Você lembra do último vídeo? Benjamin lutador. Lutador. Aqui, aqueles calçados que a gente já mostrou. Mas eu quero ver o que tem aqui embaixo, que a gente não viu ainda. E aqui nessa caixa, temos o quê? Chapéu. Várias. Olha só. Muita. Tu quer também? Ai, que lindo. O que tu tá fazendo? Pronto. Gente, esse sapato aqui a gente vai colocar pra vender, ver se alguém quer. Ele custava 100 dólares novo, depois entrou na promoção e ela comprou por 69. Então eu vou colocar pra vender por uns 20 dólares, ver se alguém quer. E essas taças aqui, eu vou ficar com elas, porque eu achei lindas. E eu não tenho muitas, então eu vou ficar. Essas aqui também, eu nunca tive uma assim. Eu adorei. Esse tênis aqui, acho que a gente vai colocar pra vender também. E se não vender, a gente vai levar pro Brasil. Porque com certeza alguém vai usar, né? Ele tá bem novinho, ele é lindo. Até me serve, mas eu já tenho vários tênis, então eu não vou ficar com ele. E aqui, gente, as maquiagens. Eu separei. Essa caixa aqui é só de coisas novas, que não foram usadas. E aqui, são as coisas que ela já usou. Olha só, essas aqui são as usadas, mas pode ver que tá bem novinho ainda. Mal foi usado. Esse aqui é um blush. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Esse tipo de blush, sabe? Eu tenho um assim, eu gosto bastante. E, deixa eu ver o que mais. Tem bastante sombra. Muita coisa. Batom. Isso aqui, batom usado, fica meio ruim, né gente? Mas olha só. Apesar de ter sido usado, elas estão bem boas. Esse lado aqui, gente, são as coisas novas, que ela nunca abriu, né? Que ela vendia a vão, então. Tudo fechadinho, assim, na embalagem. Tem lápis, tem batom. Tem muita coisa. Tem sombra. Isso aqui é um gloss. Muita coisa, gente. Esse batom aqui, ó. Olha só que linda, gente. Essas cores, eu amo cor assim. Então, gente, nós pagamos 120 nesse storage. E a gente já vendeu 150 dólares de coisa. Sim. E tem ainda algumas coisas que a gente tá colocando pra vender. Então, a gente não perdeu dinheiro. Apesar de não ter nada, assim, muito valioso, a gente não perdeu dinheiro. E valeu mais a pena do que os outros. Muito mais. Muito mais do que o último, que foi lixo. E Jenny só dormindo. Olha o tamanho dessa cachorra. Gigante. Manda um beijo aqui pro pessoal. Se você chegou aqui agora e não tá entendendo muita coisa, ou se você ainda não assistiu os vídeos anteriores desse storage, então corre lá assistir. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o card aqui em cima também, que a gente mostrou desde o início, quando a gente ganhou o leilão e a gente buscou as coisas lá. Então, assiste lá que vale a pena. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixar o seu like e o seu comentário. Ativar o sininho da notificação pra receber o like dos próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido até o fim e até o próximo. Tchau. Tchau, beijumim. Tchau. Tchau, filho. Tchau. Tchau, Jenny. Tchau, Pina. Tchau. E lembrando a vocês que tem vídeo novo no canal toda segunda, quarta e sexta-feira. Segunda, depósitos abandonados. Quarta, assuntos variados que vocês foram sugerindo nos comentários. Então vai lá agora no nosso último vídeo e comenta o que você quer ver aqui no canal. E pra completar, na sexta-feira, vídeos de limpeza. Se inscreva, ative o sininho e fique ligado nos próximos vídeos. Tchau, gente.